E aí pessoal, tudo beleza? Estou aqui com mais um vídeo para demonstrar para vocês Recentemente foi introduzido a nova funcionalidade na câmera nativa Do Windows 10 Mobile eu atualizei o meu Lumia 930 Porque estava vindo novas confilações, mas eu só estava atualizando o Lumia 730 Mas eu resolvi atualizar o Lumia 930 porque essa nova funcionalidade na câmera Só está disponível no Lumia 930, 1520 e Lumia Icon Bom, mas a Microsoft já afirmou que esse recurso estará disponível em todos os aparelhos da linha Lumia Então é um recurso de câmera lenta, a possibilidade de gravar em câmera lenta Vocês devem estar percebendo que o meu aparelho tem uma mancha aqui, está muito chato Então se você for aqui para a opção de gravar vídeos, você vai ver uma nova opção aqui Deixa eu dar um zoom aqui bem bacana Agora focar Então tem um ícone aqui pessoal, da tartaruga Bom, eu já gravei, já fiz um vídeo aqui de demonstração para vocês Para mostrar a vocês E vou aqui acessar porque depois que você grava o vídeo, você pode editar ele Bom, eu demorei para publicar esse vídeo porque estava tendo um problema pessoal Um aplicativo chamado de... poxa eu esqueci agora Um aplicativo estava dando conflito com o plugin de editar esse tipo de vídeo Era o aplicativo Lumia Moments Pronto, lembrei Então eu tive que desinstalar esse aplicativo só depois de uns dias que eu desinstalei esse aplicativo E vi que era um conflito com o plugin do aplicativo de fotos para editar esse vídeo aí em câmera lenta Então vamos acessar, agora eu já posso... já tenho a opção aqui ó De editar em câmera lenta Antes não abria, ficava abrindo e fechando Então você tem aqui essas opções aí né Para editar o vídeo e mostrar o ponto que você quer que realmente fique lento Então acessando aqui no topo, deixa eu ver, pronto Aqui você pode definir o espaço que você quer Deixa eu ver onde é que vai ser aqui Onde é que é o pivetinho aqui Gabriel que fez participação aí no vídeo Então eu quero aqui Eu quero que fique lento aqui E o vídeo eu quero que se inicie daqui E termine aqui Bom, faltando aqui Ô caramba, vem pra cá Merda Então agora eu posso dar um play aí ó Olha O negócio aqui tá muito lento Só não temos ainda a opção de É... Aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade Então tá aí, olha só Então vocês viram que agora tem a opção aqui de salvar esse vídeo Tá salvando, renderizando aqui no topo Vocês estão vendo aí, não sei se vocês estão vendo Aí, agora sim Gabriel aí participando do nosso vídeo Bem bacana né pessoal, o exemplo né Eu ainda tentei gravar um outro vídeo aqui Porque eu tô aí em São Paulo Fui lá no parque Ibirapuera Tentei gravar um vídeo Só que eu acho que eu não pertei a opção de gravar em câmera lenta Esse velhinho lá O coroa forte viu Eu fiquei com vergonha do lado do velhinho Porque o bicho é o cão viu No exercício físico Olha só, não deu pra gravar em câmera lenta Porque você tem que clicar na opção Aí eu não posso editar mais Não tem a opção aqui de editar Enfim pessoal, essa foi a nova funcionalidade adicionada ao Windows 10 Mobile Como prometido anteriormente Que a Microsoft iria introduzir o recurso nativamente aí De gravação de vídeos em câmera lenta Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo dá um like, favorita E até a próxima